Valendo! Globo girando com 60 números. Primeira bola chegou e é o número 58. Sorteio que acontece ao vivo, direto de São Paulo. Temos o segundo número, 07. Segunda bola, 07. Já chegou a terceira bola, que é o número 17. Prêmio que passa de 102 milhões de reais. Quarta bola, número 33. Número 33, vai conferindo a sua aposta. Temos mais um, número 41. E aguardando a última bola, o último número. Número 13. Conferindo as seis dezenas sorteadas agora na Mega Sena. 58, 07, 17, 33, 41 e 13. Os auditores confirmam as dezenas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada.